Hello, terceiro ano. Tudo bem, turma? Vamos fazer a nossa atividade de inglês da semana. Essa semana é uma semana especial, porque é a semana da pátria, a semana em que comemoramos a independência do Brasil. E aqui nós temos uma pequena atividade na nossa aula de inglês sobre esse assunto. Então, vocês sabem que dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, Independence Day of Brazil. E vocês sabem que a nossa bandeira tem como cores verde, amarelo, azul e branco, que em inglês é green, yellow, blue e white. Então, aqui na nossa atividade, vocês vão, nesse caça-palavras, encontrar essas palavras relacionadas a esse nosso assunto, sobre a independência do Brasil. Então, aqui nesse caça-palavras, vocês vão procurar a palavra Independence Day, Flag, White, Blue, Green, Yellow e Brazilian. Certo? Então, é uma atividade simples, mas uma atividade que a gente vai fazer para comemorar essa data na nossa aula, tá bom? Então, boa atividade a todos. Até a próxima aula. Bye, bye.